Se você trabalha com marketing digital, se você tá querendo começar a trabalhar com marketing digital, uma das preocupações que a gente tem é implementar o e-mail marketing na nossa estratégia de marketing, tá? E nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou tentar passar um pouquinho da experiência que eu tive, qual o melhor momento da gente sair de uma ferramenta grátis, tá? Pra uma ferramenta paga. Uma das coisas que muitas das pessoas pensam quando vão começar a trabalhar, principalmente com e-mail marketing, é o quê? É que você vai criar lá uma sequência de e-mail, você vai começar a trabalhar com e-mail marketing, vai chover de vendas, vai chover dinheiro, tá? E não é assim que funciona, você tem que ter muito cuidado com as fichas que você tá jogando, com o dinheiro que você vai tentar pôr nessa parte do seu negócio, tá? Que é, no caso, com e-mail marketing, pensando sempre no retorno que você vai ter. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, por quê? Aqui no canal a gente tem uma playlist completa sobre uma plataforma de e-mail marketing grátis, que é a MailRelay. Tem vídeos ensinando como você faz o seu cadastro, tem vídeos ensinando como você utiliza essa plataforma, tem várias dicas se você quer trabalhar com e-mail marketing totalmente gratuito, tem aqui no canal. Mas a gente sabe que as melhores ferramentas são as ferramentas pagas, tá? Tanto em questão de entregabilidade dos e-mails, os e-mails caem certinho na sua caixa de entrada, como também a parte de suporte, você precisar de um suporte, você precisar de alguma coisa, você ter o auxílio, tá? Desses profissionais que estão por trás dessas ferramentas, tá? Aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar, caso você queira conhecer a ferramenta que eu utilizo, tá? Eu utilizo uma ferramenta paga. Vai ficar aqui o primeiro link na descrição pra você conhecer. Mas qual o melhor momento pra você sair de uma ferramenta gratuita pra uma ferramenta paga? Isso aqui vai depender um pouco. Se você já trabalha com marketing digital, você já vive disso, você tem que pesquisar uma plataforma, tá? E também vai depender do que você vai querer dessa plataforma. Porque hoje a gente tem plataformas de e-mail marketing que, através dela, você consegue não só enviar e-mails, mas através dela você consegue criar páginas, tem até a que eu utilizo, você consegue criar um curso, tá? Nessa plataforma ela disponibiliza pra você, você criar todo um curso lá com a área de membro, login, tudo certinho nessa plataforma, tá? Então, tem diversas plataformas e cada plataforma ela vai te oferecer um pouco a mais. Não é só enviar e-mail, tá? Então, você precisa ter em mente o que você vai precisar. Como, por exemplo, você trabalha com marketing digital e a sua necessidade é só criar páginas de vendas, tá? E mandar e-mail. Você não trabalha com blog, tá? A plataforma que eu utilizo, ela pode te servir muito bem, porque através dela você vai conseguir criar suas páginas de venda. Mas aqui ficou a observação. Eu não recomendo muito, tá? A criação das páginas com essa plataforma. Eu utilizo ela mais pra página de e-mail, marketing e outras coisas. Mas não pra criar páginas, porque eu acho ela muito lenta, tá? Eu não sei agora, já tem um tempo que eu não utilizo. Já assim que eu contratei, eu tentei criar algumas páginas, algumas coisas nessa plataforma, mas eu não gostei e eu não utilizo. Eu utilizo sempre as minhas páginas, eu tenho meus domínios, eu utilizo minhas páginas pelo WordPress mesmo, criando pelo Elementor. Então, isso você tem que ter em mente. Você vai contratar uma plataforma só pra e-mail ou você vai querer mais recursos dela, tá? Porque daí você vai conseguir ter em média quanto você vai precisar tirar por mês pra pagar essa plataforma, tá? Por exemplo, a plataforma que eu tô utilizando, eu pago R$184,00 por mês dessa plataforma, tá? E ela eu tenho um limite de até 5 mil leads, eu posso enviar e-mails ilimitados, não tem quantidade de e-mails que eu posso enviar, tá? Mas eu tenho esse limite de 5 mil leads. Quando eu bater 5 mil leads, aí eu vou precisar contratar alguns planos adicionais que é pra poder pegar mais leads, tá? Então, assim, isso você tem que ter em mente. Você já tem o seu site, já tem o seu blog, você vai utilizar só pra envio de e-mail, beleza. Outra coisa, você já trabalha com marketing digital, você tem o dinheiro, você precisa ter o dinheiro pra pagar a plataforma e que esse dinheiro não venha fazer falta pra você. Por quê? Porque você começar no e-mail marketing não é uma certeza de que você vai começar agora e vai chover dinheiro pra você, não é. Muitas pessoas têm esse pensamento. E a questão de e-mail marketing, antes de você contratar uma plataforma, o que você pode fazer? Você trabalha como um afiliado, você pode, tá, entrar em funis de venda de outras pessoas, tá? Por exemplo, a gente tem várias autoridades, vários tipos de nichos diferentes. Você vê alguém lá que tem um curso bom de violão, ele tem um funil de e-mail, entra no funil de e-mail dele, vê como é que as mensagens que eles enviam, tá? Tem um curso lá de marketing digital, entra no funil de e-mail dele, vê como é as mensagens que ele te envia. Então, entra em vários funis de e-mail, não só do nicho que você trabalha, mas de outros nichos também, pra você ver como que eles trabalham a sequência de e-mail. Por quê? Dentro do e-mail marketing, você tem a opção de mandar broadcasts, que é o quê? Que são aqueles e-mails que você cria lá o e-mail na hora e manda pra sua base de leads, beleza. Mas você também tem a opção de criar automações, que é o quê? A pessoa entrou na sua lista de e-mail por algum bônus que você deu, alguma isca digital que você entregou, um curso grátis, um PDF, alguma coisa que você entregou. Ela entrou na sua lista de e-mail, pegou aquele conteúdo que você se dispôs a entregar totalmente grátis e depois disso ela vai entrar numa sequência de e-mail. Ou seja, você já deixa pronto vários e-mails que vão ser enviados em sequência pra essa pessoa. Então, essa é a automação e também você pode trabalhar com a parte de broadcast, que é o quê? Entrou uma promoção ou você criou algum conteúdo, você manda pros seus e-mails, tá? Então, você tem que ter em mente isso. Você vai contratar uma plataforma de e-mail marketing, o retorno não é imediato, tá? Eu fui fazer um teste com um produto que eu queria começar a divulgar. Do nicho que eu trabalho, mas não, tipo assim, dentro do nicho que eu trabalho, meu nicho principal, tem vários subnichos. Então, eu peguei um subnicho e achei o curso bacana, achei o curso interessante. A pessoa desse curso tem um canal no YouTube com vários inscritos, tem muita visualização, tem uma audiência no YouTube. Então, eu pensei, poxa, o cara tem uma audiência, eu vou ver se o funil dele é bom. Eu mandei mais de 200 leads pra essa pessoa e nunca caiu uma venda. Ou seja, tem quatro meses e não caiu nenhuma venda. Ou seja, já não é um funil que eu possa confiar e mandar leads pra lá, porque eu não tive um retorno. Então, você faz isso. Entra no funil de e-mail dessas pessoas, vê como eles trabalham, cria todo o seu script, tá? Cria todo o seu script, qual nicho que você trabalha. Cria o seu funil, sua sequência antes de contratar. Isso caso você esteja com o seu dinheiro apertado. Por quê? Porque se você contratar a plataforma pra depois você fazer isso, você já vai tá perdendo tempo, tá? Se você já tá ganhando bem, já tem o dinheiro pra invertir, beleza. Você pode fazer isso, você pode invertir tranquilo. Mas se você não tem, tenha muita atenção. E o que eu quero deixar nesse vídeo é que e-mail marketing não é algo que você vai começar a fazer. Hoje já vai tá te dando dinheiro amanhã, tá? É algo muito importante. A gente precisa ter, porque se você tem ali a sua base de leads, as pessoas, tá? Ali na sua rede. Qualquer coisa que você tenha, qualquer conteúdo, qualquer promoção, você pode mandar pra essas pessoas. Elas podem não comprar de imediato assim que entram na sua lista. Mas se pintar uma promoção, você vai mandar pra elas. Você criou um bônus novo, você vai mandar pra elas. Então você vai ter como alimentar essas pessoas depois. Já outras fontes, como por exemplo, YouTube, Instagram, página no Facebook, tudo isso você pode ser bloqueado. As pessoas podem te banir e você vai perder todo o tráfego que você tem daquilo. Por quê? Porque não é algo seu. A única coisa sua que você tem vai ser os leads, vai ser as pessoas que você vai ter na sua base de e-mail. E talvez o seu blog, se você trabalha com o blog. Se você não trabalha, vai ser a sua única fonte de contato com seus leads, vai ser a sua base de e-mail. Então é muito importante você trabalhar com e-mail, só que você precisa se atentar no momento certo pra você contratar uma plataforma e você não ficar no prejuízo, tá? Se você quiser conhecer a plataforma que eu utilizo, vai ficar aqui, tá? Só queria te passar essa visão. Não é algo imediato que você vai começar a fazer e já vai te dar um retorno amanhã, tá? A gente tem uma média de a cada 100 leads, uma venda. Então não é algo de imediato, você precisa trabalhar muito a entrada das pessoas, tá? E o mais importante, pessoas que realmente querem esse nicho. Porque tem muitas pessoas curiosas que entram pra ver como é que é, mas não tem intenção nenhuma de comprar nenhum produto, tá? Então precisa ter em mente disso antes de gastar dinheiro. Acontece muito de pessoas, às vezes vem falar comigo, contratam a plataforma, muitas das vezes uma plataforma cara, pensando que já vai chover dinheiro, não consegue pagar dois meses e já cancela. Por quê? Porque não tá tendo retorno e é isso que acontece, tá? Não é algo de imediato, tá? Então, se você gostou do vídeo desse, se eu gostei, vai ficar aí nos cards aqui. Agora aparecendo a playlist completa de e-mail e mais. Se você quiser saber dessa plataforma que é grátis, acessa lá. Praticamente tem um curso grátis aqui no canal sobre essa plataforma. E eu vou te esperar aqui nos nossos próximos vídeos. E eu vou te esperar aqui nos comentários.